No último sábado, um torcedor morreu e outros três foram feridos durante uma briga generalizada no estádio São Januário após o clássico Vasco e Flamengo. A decisão determina que está proibida a presença de público no estádio em qualquer partida programada em competições de futebol coordenadas pela CBF. Além do pedido de fechamento do estádio, o Vasco será enquadrado nos artigos 211 e 213, podendo perder até 10 mandos de campo e sofrer multa de R$ 100 mil.